Prova isso no seu próximo hangover. O helicóptero também nasceu da contribuição de grandes estudiosos. Mas o mais remoto indício disso aí começa em 400 a.C. Quando descobriram um brinquedo que tinha tipo uma madeira e com duas penas. Se você girasse ele rapidamente, esse brinquedo voava e ficava por um tempo. No céu até ele voava para cima e depois caía devagar. Então vocês devem já conhecer esse brinquedo. Ele é muito conhecido como um da década de 90 também, que fez muito sucesso. Só que o princípio básico dessa ideia do helicóptero começou em 1483. Quando o Leonardo da Vinci, o grande pintor da Mona Lisa, um dos quadros mais famosos do mundo. Ele tinha um giroscópio, ele criou um giroscópio. Além de pintor, ele era criador também. Ele tinha um giroscópio com uma grande asa giratória. E essa asa giratória era presa em uma plataforma. Então ele funcionaria de acordo com o movimento que a pessoa estaria sendo transportada ali. Por ele ali dentro, aquele movimento todo ali. Só que na época nem existia motores, diesel, gasolina. Não tinha essas coisas não. As pessoas meio que viam aquilo ali e meio que largou para lá. E essa ideia pessoal do helicóptero, do giroscópio, na questão do Leonardo, ficou esquecida por séculos. Por séculos. Então largaram aquilo ali de lado. Só veio à tona no século 20. Quando o francês Paul Corne, em 1907, o primeiro helicóptero meio que já tinha resultados satisfatórios na questão de voar mesmo. E esse helicóptero pessoal, ele voava a cerca de 20 metros de altura. Por mais que voava só por 20 metros de altura. E por pouco tempo, já era ideia e tanto. Então foi daí pessoal, que o pessoal começou a levar a sério essa ideia aí. E esse primeiro modelo da história possuía dois grandes rotores. E eles eram ligados por correias. Então aquilo ali tipo, cara, se alguém falar assim que a ideia do helicóptero foi tirada do avião, que não sei o que. Não cara, o helicóptero é muito mais antigo. A ideia de criação do helicóptero é muito mais antiga. Se você for de olhar aí, a ideia começou em 400 antes de Cristo. Muita gente pensa assim, quando criou o avião e tal. Quando o Dumont e os irmãos White. Só que os créditos foram mais para Santos Dumont. Quando eles criaram aí, nem foi esse bem que criaram. Na verdade nem foi eles. Eles foram os primeiros a colocar, por exemplo, o avião. Os primeiros aviões aí do mundo a voar né. A tirar o avião do chão. Mas a ideia do avião, ela é muito mais antiga do que eles. Eles meio que copiou a ideia ali. O avião por exemplo, já tinha ideia de criação dele no século 19. Só que assim, os cara criou o avião ali assim. Só não conseguiu tirar do chão né. Bem dizendo em avião. Se você for de olhar o primeiro avião mesmo assim do mundo. Colocando uma lógica mais ou menos. Foi aquela no século 19. Criou tipo um parapente ali. Um paraglider. Um asa delta. E conseguiu levar 20 centímetros do chão entendeu. Só que o 14 bis né. Dos Santos Dumont. Cara, o cara conseguiu levar 3 metros. E voou por muito tempo. Beleza. O cara criou lá em 1907. Esse primeiro aí né. Esse rotor aí. Que voava 20 metros. Décadas depois pessoal. Esse começou a levar mais um negócio a sério ainda. Daí em 1941. Criaram o Volgate Cicloscai VS-300. Gente. Esse helicóptero aí era foi. Pode considerar que foi o primeiro helicóptero FIB. E bem dizer. Era um protótipo. Se não pessoal. Vocês veriam filme de guerra. Da segunda guerra mundial. Com helicópteros voando. Então ele ainda estava ali em fase de teste. E não era. Tão assim. Tipo. Tão preciso. Só em 1946. Eles criaram o Bell 47D. Aí pessoal. Pode considerar ali. Que foi um dos primeiros helicópteros a voar mesmo. Tá. Tinha velocidades aí. Cerca de 140 km por hora. Ou seja. Já era um helicóptero mesmo. É por isso que na guerra do Vietnã. Que foi aí na década aí de 60 né. Em 1966. Na guerra do Vietnã. Você vê. Todo filme que você vê. De guerra do Vietnã. Até no livro mesmo. Já tem aqueles helicópteros. E helicópteros assim. De guerra mesmo. Helicópteros muito preciso. Olha pra vocês verem. Um pouco de tempo. Então dá pra se imaginar. Que se helicópteros. Vamos supor. Ainda bem que eles não levaram a sério mais cedo né. Senão acho que teria matado mais gente ainda. Porque o ser humano cria as coisas. E costuma usar tudo pra guerra. Então imagina que o helicóptero tivesse levado a tona ali. Lá pra década de 20. Na segunda guerra mundial. Em vez de caça né. Igual a gente vê aqueles aviãozinhos né. Destruindo um ao outro ali. A gente também ia ver helicópteros né. Jogando bomba nos outros né. Como o ser humano sempre faz aí. Então pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. E se quiser acompanhar o canal. Se inscreva-se aí. Tem muito mais vídeos aí pessoal. Vídeos de curiosidades. E tudo mais. Então se quiser acompanhar o canal. Se inscreva-se aí. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau.